Fala pessoal, tranquilo? Já que vocês falaram que gostam dos vídeos aqui que eu faço no carro, então vou mandar alguns vídeos aqui durante os meus deslocamentos, aliás, já deixa o seu like aí, se você curte, deixa o seu comentário também, falaram aí que gostam mais dos vídeos que eu faço no carro, que fica mais espontâneo, então vou fazer mais uns vídeos aqui, beleza? O que acontece? Eu recebi muita mensagem no Instagram, tento responder o máximo que eu consigo, muita gente fica com raiva porque, Tenente, você não me responde, cara, eu tento responder o máximo de pessoas, inclusive eu respondi uma garota agora pela manhã, e ela falou assim, Tenente, eu não sei, eu tenho acho que 18 anos, eu não sei se eu vou para a SpaceX, para a Escola Naval, para a AFA ou para a ESA. Ah, eu falei para ela, tá, mas você está estudando para qual? Você está estudando para qual desses concursos? Ela falou, não estou estudando para nenhum. Então eu falei, tá, então você não vai para nenhum deles, você não vai sair de casa. Porra, porque é óbvio, cara, você tem que fazer primeiro o que, o que você tem que fazer para ser um sargento de carreira, para ser um oficial de carreira, qual a primeira coisa? Primeira coisa, né, lógico, tem que escolher e tal, mas a primeira coisa que você tem é ser aprovado num concurso, e não somente ser aprovado na parte teórica, ser aprovado em todas as etapas do concurso. Então, não adianta só sonhar, sonhar, uma coisa que eu sempre falo, sonho sem sacrifício, sem abnegação, é ilusão. Então sonhar, cara, todo mundo sonha, ah, eu quero ser bilionário, ah, eu quero ir para a lua, ah, eu quero, porra, ter isso, ah, eu quero ser isso, ah, eu quero fazer isso. Cara, a grande questão é o que é que você está fazendo para alcançar esse seu sonho, esse seu objetivo, senão você é simplesmente um sonhador. Então não adianta ficar sonhando, sonhando, só sonhando, comandos, forças especiais, guerra na selva, eu quero ser oficial, tá, o que você está fazendo hoje para alcançar esse seu sonho daqui a 5, 6, 7 anos, tá? O que você está fazendo? Eu não estou fazendo nada, então, porra, você não vai ser nenhuma dessas coisas. Essa é a realidade, cara, tá? Essa é a realidade. Se você não entender isso que eu estou te falando aqui, você corre o risco de simplesmente ser um sonhador, um iludido, aquele cara que admira as Forças Armadas, que sempre sonhou, que, pô, vai em todos os desfiles do 7 de setembro, mas nunca teve coragem de fazer o que tinha que ser feito, de estudar quando tinha que estudar, de se preparar fisicamente quando tinha que se preparar. O que é que você, guerreiro, você que está em idade, que é candidato, que tem idade para fazer concurso militar, o que você tem que fazer? Primeira coisa é estudar. Ah, mas a minha base é ruim. Conserte. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar curso preparatório. Cara, primeiro, você pode, você tem diversas opções de curso preparatório online. Segundo, não é porque você faz um curso que você vai ser aprovado, tá? Então, você pode muito bem estudar sem um curso. Terceiro, o que é que você pode fazer também? Você pode utilizar diversos materiais que existem na internet pra estudar. Porra, o que mais tem é material, tá? E outra coisa. Ah, a minha família não me apoia. Cara, as pessoas nem sempre vão te apoiar, cara. Isso é a verdade. Então, ah, vi um comentário aqui do garoto falando, ah, na minha cidade não tem prova, né? Eu tenho que ir pra outra cidade pra fazer prova. Qual que seria a solução pra esse problema? Porra, a solução pra esse problema é você dar um jeito, porra. Você acha que você é a única pessoa no mundo que tem um problema. Você é a única pessoa do mundo. Eu saí de Caruaru e fui fazer a prova no Recife. Como é que eu dei o jeito? Eu comecei a dólar particular, eu juntei dinheiro, né? Então, dá teu jeito, cara. Ninguém vai achar as soluções dos problemas pra você, não. Essa é a realidade. Papai e mamãe aí, ó, se papai e mamãe ficam te mimando, tá? Porra, isso vai durar pouco tempo. Então, daqui a pouco você vai ter que cair no mundo real. E se você não tem papai e mamãe pra te mimar, o mundo não vai te mimar também não, cara. Tá? Então, dá seu jeito, dá seu jeito. Para de ficar achando desculpa e para só de sonhar. Sonhar, qualquer pessoa, só sonhar. Tá? Então, não seja um sonhador, seja um realizador. Então, eu quero que você deixe aqui no comentário. Eu não vou ser um sonhador, um simples sonhador. Eu serei um realizador, tá certo? É isso que você tem que ser, um realizador. Você sonha, traça, né? Qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é isso. Você traça um planejamento, como é que você vai chegar lá? Quais que são as suas metas? Quais são as coisas que você vai fazer pra alcançar esse seu sonho? E a partir daí, disciplina. Disciplina. Disciplina pra fazer o que tem que ser feito, quando tem que ser feito, independente se você quer ou não. Então, tá? Não fique somente sonhando. Não seja um simples sonhador. Beleza? Então, papo reto pra vocês aí, tá? Papo reto. Não vou ficar de mimimi aqui, não. E uma coisa que eu falei no último vídeo aí, né? A maioria dos candidatos, eles não serão aprovados. Isso é fato. Pegue qualquer concurso. Qualquer concurso, a grande maioria dos candidatos não vai ser aprovado. E o que é que você tem que fazer? Você tem que, primeiro, encontrar o que é que você vai fazer pra não ser uma dessas pessoas. Você tem que ter o seu planejamento. Tem que ter o seu plano. Se você não tem o seu plano, se você não sabe o que você vai fazer hoje, amanhã, depois de amanhã, pra alcançar o seu objetivo, você tá perdido. E pra aquela pessoa que tá perdida, qualquer caminho serve. Tá? Então, fé na missão, cumpra os seus objetivos, as suas metas e não seja um simples sonhador. Até a próxima. Tchau, tchau.